Esse é do bão, esse é do bão, cogumelo que te deixa doidão Esse é do bão, esse é do bão, cogumelo que te deixa doidão Esse é do bão, esse é do bão, cogumelo que te deixa doidão Essa loucura não tem mágica O trem doido tá na bosta da vaca, é só andar no bosque e colher Fazer um chá e depois beber, você tem que saber A dosagem, se errar não volta, dessa viagem Se for normal, você ficará louco, se já for louco, começa tudo de novo Esse é do bão, esse é do bão, cogumelo que te deixa doidão Esse é do bão, esse é do bão, cogumelo que te deixa doidão Esse é do bão, esse é do bão Cogumelo que te deixa doidão Esse é do bão, esse é do bão Cogumelo que te deixa doidão